Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma oficina de teatro da Biblioteca Municipal de Vagos. Hoje vamos pegar em histórias. Eu tenho aqui 5 histórias e o que é que vamos fazer? Vamos tentar adivinhar o nome da história e eu vou fazer mimica. Vamos tentar? Então, temos aqui 5 histórias. Temos o coquedo e um amor que mete medo, o gato e o rato, se eu fosse muito forte, o sapo é um herói, e orelhas de borboleta. Eu vou interpretar só 3 e vocês têm que tentar adivinhar quais são essas 3. Estão prontos? Vamos à primeira história? Vou começar. Conseguem adivinhar qual é? Será que é... É esta? Boa! Acertaram-o! Se eu fosse muito forte! Então, esta já está. Agora temos 4 e só faltam 2. Vamos agora complicar um bocadinho. Qual é que eu vou escolher? Já sei, já sei. Estão prontos? Qual é que será a história? Será que é o gato e o rato? O coquedo? O sapo é um herói? Ou será que é orelhas de borboleta? Boa! Acertaram! É mesmo esta! Orelhas de borboleta! E agora já só temos mais uma história para acertar. Vão conseguir? Vamos lá! Qual é que será a história? Será que é o coquedo e um amor que mete medo? Será que é o gato e o rato? O sapo é um herói? Esta? Não. Esta? Não. Aquela? O coquedo e um amor que mete medo! E pronto! Terminámos assim esta oficina. Espero que tenham gostado. É muito simples. Só precisam de histórias e de imaginação. Até à próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!